Olá, tudo bem? Meu nome é Cândido Rafael, sou professor de português aqui da W Mentoria e hoje, como estamos na reta final do concurso da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, do campus de Mossoró, nós vamos resolver uma prova, uma prova da IDECAM, da Banca IDECAM, essa banca que vai promover o certame da UERN. Essa prova foi aplicada agora, em março de 2024, foi aplicada para a Prefeitura Municipal de Mossoró, para o cargo de agente administrativo. Então, eu vou resolver essa prova com vocês, nosso raio-x para a prova da UERN, e espero que vocês aproveitem bastante a resolução das questões e, se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está aí no final da aula, e o meu Instagram, né? Professor Cândido, meu Instagram, que tem algumas demonstrações de aula, tem depoimento de alunos, tem algumas coisas interessantes. Em breve, a W Mentoria estará com outras preparações para concursos, com outras mentorias. Nosso diferencial são os professores, são os mentores, que além de dar as aulas, além de ter o material gravado, além de ter o material impresso e os simulados, nós também atendemos aos alunos diretamente pelo WhatsApp, ok? Esse é o diferencial da W Mentoria com cursos. Então, vamos lá. Esta prova, ela tem uma característica bem interessante, porque esta prova, ela é da UERN, né? Essa prova da UERN, ela tem esse programa, né? Que nós já vimos ao longo das nossas aulas. Quem não viu ainda, quem não é aluno da W Mentoria, está tendo oportunidade de observar agora. Nós temos o edital da UERN, dividido em quatro subtemas de língua portuguesa. Fonologia, que é o estudo da fonética, da fonologia, dos encontros vocálicos. Nesta prova da Prefeitura de Mossoró, nós temos encontros vocálicos, nós temos divisão silábica, nós temos ortografia, temos também morfologia, classificação de palavras, estrutura e formação de palavras, temos também sintaxe da oração e temos semântica com a parte de significado de palavras. Então, esta prova da Prefeitura de Mossoró, que nós vamos resolver agora, é uma prova bem significativa para quem vai prestar o concurso da Banca IDECAM para a UERN, porque atende completamente ao edital do concurso, do certame, ok? Para a surpresa de todos, esta prova, ela tem um texto bem pequeno, ok? Um texto de apenas um parágrafo, que vale para as questões de 1 a 10 de língua portuguesa, que foi retirado de um site chamado oxfam.org, né? Foi acessado em fevereiro de 2024 e a prova foi aplicada no dia 31 de março de 2024, ok? Há poucos dias. Então, esta prova é uma prova muito recente. O texto desta prova é um texto que, na verdade, só serve para pretexto, só para retirar as frases, porque não tem questões de interpretação de textos nesta prova. Aliás, a Banca IDECAM não costuma cobrar muita interpretação de texto. Ela tem o histórico de cobrar poucas questões de interpretação de texto em seus concursos, ok? Uma ou duas questões, no máximo, com uma prova de dez questões, ok? Então, vamos ler o texto juntos. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Então, esse texto, ele associa ao trabalho cuidado não remunerado ao a crise global da desigualdade, a crise da desigualdade no mundo, né? Então, vamos ler o texto agora. O trabalho de cuidado é essencial para a nossa sociedade e para a economia. Isso aqui é o tópico frasal do parágrafo. É o topo do parágrafo, é a parte mais importante do texto, é resumo do texto. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário. Então, cuidado com pessoas doentes, crianças, idosos, deficientes físicos ou mentais e o trabalho doméstico, trabalho de maneira geral, é o trabalho de cuidado, ou seja, o trabalho não remunerado. Existem pessoas que fazem esse trabalho remunerado, mas geralmente as donas de casa ou os pais de família que não têm mães, eles fazem esse trabalho não remunerado, trabalho de cuidado, ok? Que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Nos casos das casas que não tem água potável, água encanada e não tem fogão, né? Ou gás encanado, ou gás de botijão. Se ninguém investisse tempo, esforço e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnadas. Estagnadas, paradas, paralisadas, interrompidas. Tem uma questãozinha da prova que trata desse sinônimo da palavra estagnada, estagnar, ok? Em todo mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofre preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade, sexualidade e casta, no caso das meninas indianas, que pertencem a castas menos favorecidas, não as castas mais favorecidas, ok? As mulheres são responsáveis por mais de três quartos do cuidado não remunerado, ou seja, de toda a população mundial que exerce o trabalho de cuidado, três quartos são as mulheres e um quarto os homens, ou seja, 25% apenas dos homens fazem esse tipo de trabalho de cuidado, ok? Compõem dois terços da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas, ok? Dois terços da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remunerado, cuidados pagos, ok? Trabalhadores domésticos ou de cuidados de doentes, idosos, crianças e outras pessoas. Vamos à nossa primeira questão. No título do texto, o sufixo do termo desigualdade indica a formação de... Primeiro, a palavra desigualdade, ela tem um prefixo Igual é o radical E da D é o sufixo A palavra desigualdade, ela é pelo processo de derivação Ela é formada pelo processo de derivação, ok? Ela tem um prefixo e ela tem um sufixo Ok? Eu posso falar desigual só com o prefixo E posso falar também igualdade Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor E posso falar só igualdade Com um sufixo Um prefixo, na verdade É, só com o sufixo, desculpa Então, desigual usando só o prefixo E igualdade usando só o sufixo Sufixo é o que vem depois do radical O que vem antes é prefixo Pre-fixo Vem pré-fixado antes do radical da palavra, ok? Indica a formação de um Vamos lá O sufixo dade aqui Ele indica a formação de... É a desigualdade A maldade A perversidade A irmandade Então, é um substantivo Essa palavra é um substantivo Não é um adjetivo, ok? Não pode ser um adjetivo Porque o adjetivo Ele modifica outro substantivo E aqui não está modificando o substantivo Está dizendo que algo é a desigualdade Desigual é adjetivo Desigualdade é substantivo, ok? Então, é o substantivo que significa situação Ou significa estado A desigualdade Vamos ao título do texto O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago E a crise global da desigualdade Ou seja, a crise global da situação desigual Situação desigual Desigualdade Portanto, eu só posso marcar no número 1 A letra A, ok? A letra A que é a letra correta Está bom, gente? Então, não é um substantivo que indica estado Substantivo que indica estado não é desigualdade Geralmente, o que indica estado é um adjetivo Alegre Triste Desigual Ok? Aí sim Agora, indicando situação é o dade Irmão, irmandade Mal, maldade A situação de maldade Ok? Então, o número 1, portanto, só pode ser a letra A Número 2 A número 2 é uma questão que envolve a classificação das palavras Classes gramaticais das palavras Ou seja, ela se refere à situação da morfologia Então, vamos ao enunciado da questão aqui As classes de palavras foram categorizadas para dividir as palavras em diferentes modos de uso Isso aqui está falando sobre morfologia Sobre classificação gramatical Sobre classe de palavras Significados e aplicações sintáticas Considerando isso A classe gramatical Assinale a alternativa Que estabelece a correlação adequada Entre a classe gramatical Do termo destacado e sua classificação Então, aqui eu tenho o termo destacado e a sua classificação Termo destacado e sua classificação Termo e sua classificação Ok? Um termo, classificação Um termo e a classificação Vamos lá E compõe dois terços da força de trabalho Envolvida em atividades de cuidado remuneradas Cuidado, remunerados Cuidado é substantivo Remunerado se refere ao cuidado Então, isso aqui é um adjetivo O adjetivo Ele modifica Ou qualifica Ou ele especifica Um substantivo Ok? Então, aqui, remunerado não é substantivo Remuneração é substantivo Remunerada é adjetivo Ok? Cuidado, remunerado Atividades remuneradas Ok? Então, aqui, atividade de cuidado remunerada As atividades que são remuneradas Atividades substantivo também Atividade de cuidado Ok? Letra B Então, não pode ser letra A Por quê? Porque tem que ser a forma correta Adequada Da classe gramatical destacada E a classificação Letra B Especialmente por aquelas que pertencem a grupos São os grupos Então, aqui não é artigo Aqui deveria admitir um artigo masculino Definido masculino Então, há grupos Outra coisa Antes de palavras no plural Não tem acento indicativo de crase Ou seja, não tem preposição Mais artigo A Só tem a preposição Então, esse A não é artigo Esse A é preposição São por quê? Quem pertence, pertence a alguma coisa Ao grupo Ou a grupos Esse A Ele é somente uma preposição Não pode ser letra B O trabalho doméstico diário Que inclui cozinhar, limpar, lavar Vamos ver se esse Q é um pronome? Para saber se o Q é um pronome relativo Eu substituo por o qual A qual Ou suas variações Do qual, da qual, no qual, na qual Ok? E se ele for conjunção Eu substituo por isto Conjunção integrante Ok? Porque a subordinativa não tem substituição direta Tem que ir pelo sentido da oração Então, o trabalho doméstico diário O qual inclui cozinhar, limpar e lavar O trabalho doméstico diário Isto Isto não cabe Cabe o qual Então, isso aqui é pronome relativo Está certo Pronome Só não veio relativo Mas é pronome Eu posso marcar a letra C Letra D As mulheres são responsáveis por Mais três quartos E quem é responsável É responsável por alguma coisa Não é conjunção Isto aqui é preposição Para, per, perante Sobe, sobre, traz Preposições Então, não pode ser letra D Letra E O trabalho de cuidado Não remunerado E mal pagou É desproporcionalmente assumido por mulheres Ou seja A maioria das pessoas que fazem São mulheres Isto aqui é adjetivo Mal O mal com U É adjetivo O mal com L aqui Se refere ao modo como é pago Mal pago Então, isso aqui é advérbio Ok? Adverbio de modo Mal pago Então, não pode ser letra E Portanto, a número 2 A resposta correta É a letra C Ok, gente? Número 3 A número 3 É uma questão que envolve verbo Ou seja Morfologia Classes de palavras Transpondo o termo destacado na sentença O trabalho de cuidado É essencial para nossas sociedades Para infinitivo pessoal Para infinitivo pessoal O que é infinitivo? Infinitivo são os verbos que ainda não foram flexionados Conjugados Primeira conjugação Amar Verbos terminados com A Amar Cantar Andar Falar Cabecear a bola Segunda conjugação Descer Verbos terminados com E Descer Obedecer Responder Fazer Ok? E terceira conjugação Verbos terminados com IR Part Partir Ok? Partir Sumir Subtrair Delinquir Ok? São verbos terminados com IR Esses são verbos infinitivos E o que é infinitivo pessoal? É o infinitivo terminado com R Ok? Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não E Se refere a uma pessoa Se refere a primeira, segunda ou terceira pessoa Geralmente segunda ou terceira pessoa do singular Ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural Ok? Então vamos lá Vamos eliminar a letra A primeiro Porque aqui a gente tem verbos flexionados em outros tempos verbais O trabalho de cuidado fora Essencial para a nossa sociedade Fora Pretérito Mais Que Perfeito Do indicativo Não pode ser letra B O trabalho de cuidado seria essencial para a nossa sociedade Seria futuro do pretérito Futuro do pretérito do indicativo Ok? Não pode ser letra C Letra D O trabalho de cuidado Que ele seja essencial para a nossa sociedade Ser Seja Então aqui está no subjuntivo Presente Do subjuntivo Ok? Subjuntivo Não pode ser letra D Letra E O trabalho de cuidado O trabalho de cuidado é o trabalho de cuidado Se ele fosse Marcação de SSE Fosse Fossemos Fossem Fossem Então aqui eu tenho o pretérito Modo do subjuntivo Do subjuntivo Modo da dúvida Subjuntivo Modo da dúvida Indicativo Modo da certeza Imperativo Modo da ordem Ok? Portanto não pode ser letra E Então só sobrou para a gente A letra A O trabalho de cuidado Por ser Ele Essencial para a nossa sociedade Nossa sociedade Ok? Por ser ele Ok gente? Então portanto Número 3 Só pode ser a letra A Ok gente? Número 4 Na sentença Olha aí a questão De significação de palavras De sinônimos Sinônimos não são palavras Idênticas Sinônimos São palavras Similares Não existem palavras com sentidos idênticos em língua portuguesa A não ser que seja a mesma palavra São sentidos similares Por isso que são sinônimos Sino Ou sim Quer dizer semelhante Similar E ônimos Nomes Nomes semelhantes Então economias inteiras ficaram Ficariam Estagnadas A palavra destacada apresenta o mesmo indicador que o termo Transformadas Não Desaceleradas Não Desacelerar É diminuir a velocidade Mas não é parar Desestabilizada Também não Desestabilizar É tirar da estabilidade Ok? Estática Sim Estagnada Quer dizer Parada Ok? Inerte Estática Que é parada Estática É imovível Ok? Movível É em movimento Imovível É que está parada Modificada Também não Portanto Número 4 Eu só posso marcar a letra D Estática Parada Inerte Imovível Ok? Questão número 5 O vocábulo destacado em Sofre preconceito em decorrência de sua raça Etnia Apresenta o mesmo número de sílabas Ok? Que o termo destacado em São sílabas Não são letras nem fonemas Vamos ver a quantidade de letras Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Letras Fonemas São aqueles que são pronunciados Etnia Todos são pronunciados Etnia O E O T O N O I E o A Então são cinco fonemas E sílabas Et Ni A Etnia Et Ni A A sílaba em português tem a formação CVC Consoante Vogal Consoante Ela pode ter só uma vogal Pode ter uma consoante Uma vogal Ou pode ter uma vogal e uma consoante Mas ela tem que ter obrigatoriamente uma vogal em cada sílaba Então aqui ó Et Vogal Consoante Nia Consoante Vogal Ia Só uma vogal Ok? Então toda sílaba em português tem que ter a construção CVC Pelo menos uma vogal acompanhada de uma consoante antes ou uma consoante depois Ou consoante, vogal e consoante, que é a sílaba clássica de português Então vamos dividir as palavras aqui As aftas A T Tem duas sílabas Etnia tem três sílabas Então etnia é tri Sílaba Tem três sílabas Aftas É de Sílaba Pneu 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 Aqui eu tenho encontro consonantal Que vale como uma consoante Uma vogal e uma consoante Então pneu é monossílaba Monossílaba Ok? Só tem uma sílaba Pneu Pneu Não é pneu Porque não pode ter sílaba só com consoante em português Então é pneu Ad Vo Ga Do Aqui eu tenho uma palavra polissílaba Com mais de três sílabas É polissílaba Poli quer dizer muitas Então Ad Vo Ga Do Cep C Ok? De sílaba Também tem duas sílabas Então não pode ser nem letra A Nem letra B Nem letra C Nem letra D Portanto Só pode ser a letra E Vamos ver se a letra E está certa? Felds Pa To Ó Felds Consoante Vogal Felds Aqui eu tenho encontro consonantal Com DS Pa Consoante Vogal To Consoante Vogal Ok? Então Felds Pato Três sílabas Portanto Número 5 Eu só posso marcar a letra E Como correta Ok? Tá bom gente? Número 6 O vocábulo destacado em É uma questão de acentuação de palavras Ok? Na banca da IDCAM costuma cair sempre uma questão de acentuação de palavras Tá bom? Então a prova da UERN que vai ocorrer agora dia 21 de abril Provavelmente vai cair uma questão de acentuação de palavras Ok? O vocábulo destacado em E pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais Apresenta a mesma tonicidade que o termo destacado na sentença Mesma tonicidade Ou seja Fisicas Ó Oxítona se for a última sílaba mais forte Paroxítona se for a penúltima sílaba mais forte Proparoxítona se for a antepenúltima sílaba mais forte Todas as proparoxítonas são acentuadas Ok? Então vamos ver aqui Responsar Vez Paroxítona Não é a mesma situação de físicas B Se Se Ninguém Oxítona Última sílaba mais forte Não é a mesma coisa Mesma tonicidade que físicas Se Doméstico Doméstico Proparoxítona Então aqui eu tenho Doméstico Físicas Eu tenho a mesma tonicidade Proparoxítona Também acentuada Todas são Então a letra C É a única que por enquanto É a resposta que me atende Ok? Letra D E recursos nessas tarefas Diárias Aqui eu tenho Paroxítona Terminada em ditongo Crescente Diárias O I O I É semivogal E o A É vogal Semivogal Vogal Letra E Por mulheres e meninas em situação de pobreza Situa 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 São Nem é acentuado O tio não é acentuação tônica O tio é sinal de nasalidade Sinal de que o ar passou pelo nariz Não passou pela boca Tampem o nariz por favor e falem situação Situação Quando falam o an O ar sai pelo nariz O nariz vibra Agora tampa o nariz e fala diárias Diárias O nariz não vibra Então o A de áreas Ele é oral O A de an Ele é nasal Sai pelo nariz Portanto o número 6 Só pode ser a letra C Ok? Porque aqui não tem o proparoxítona Aqui não tem o proparoxítona Não tenho aqui E não tem Paroxítona Oxítona Aqui eu tenho o paroxítona com ditongo E aqui eu tenho o oxítona sem acentuação Porque a oxítona terminada em ão Não é acentuada Somente as paroxítonas terminadas em ão Ou ão São acentuadas Or-fão Or-fão I-mã Então paroxítonas terminadas em ão São acentuadas Oxítonas terminadas em ão ou ão Não são acentuadas Ok? Portanto o número 6 Só pode ser a letra C Ok gente? Número 7 Estamos caminhando para o final da prova São 10 questões Na sentença O trabalho de cuidado Na frase, na sentença No excerto O trabalho de cuidado não remunerado É mal pago e desproporcionalmente Assumido por mulheres O termo destacado é formado por Des-pro-por-ci-o-nal-mente Proporcional Tem a ver com proporção Desproporcional É algo que está fora da proporção Proporcionalmente É o modo como é proporcional Ok? Então esse sufixo-mente Formador de advérbio Ele está junto com o prefixo-dez Formador de negação Prefixo Vem antes da palavra E aqui o sufixo Vem depois da palavra Então aqui eu tenho Prefixo e sufixo É um processo formado por Prefixo e sufixo Por que que é prefixo e sufixo? E não é derivação parasintética Justaposição é quando eu junto duas palavras Aglutinação também Justaposição Bem Te Vi Palavra bem Pronome te E o verbo vi Aglutinação Água Ardente Água Ardente Então houve uma fusão de duas palavras Houve perda de fonema Aglutinação Hibridismo Palavras formadas com radicais gregos e outras línguas Ou latinos, outras línguas Ok? Por exemplo Semi Árido Semi quer dizer metade Meio Árido quer dizer sem água Ok? Ou desértico Então semiárido Tem duas formações Hibridismo Então só pode ser letra A ou letra E Só que tem uma sete A derivação parasintética Eu não posso retirar nem o prefixo nem o sufixo Se eu retirar o prefixo A palavra perde o sentido Se eu tirar o sufixo A palavra perde o sentido Então vamos ler o prefixo Proporcionalmente Existe? Existe Vamos tirar agora o sufixo E deixar só o prefixo Desproporcional Também existe Então eu posso retirar qualquer um dos dois Que a palavra continua tendo sentido Então não é parasíntese Parasíntese quando eu não posso tirar nem o prefixo Nem o sufixo Então aqui eu tenho derivação Prefixal e sufixal ao mesmo tempo Letra A Portanto o número sete A resposta correta é a letra A Questão de formação Estrutura e formação de palavras Estrutura e formação de palavras Questão número oito Os encontros vocálicos Encontro de vogais e semivogais Não são encontro de vogais na mesma sílaba Porque cada sílaba só pode ter uma vogal Ocorre quando uma palavra tem o som de duas ou mais vogais em sequência Não são duas ou mais vogais em sequência São na verdade vogais com semivogais Mesmo que em sílabas separadas Aí sim tem vogais separadas No caso do hiato Alternativa que apresenta a correlação adequada Entre o encontro vocálico destacado e sua respectiva classificação É Então aqui eu tenho a palavra destacada E tenho depois O encontro ou desencontro vocálico Ok? Então vamos lá Vamos fazer uma revisão Hiato Quando eu tenho separação de vogais Em sílabas distintas Por exemplo Itajaí Itajaí Nome de uma cidade Aqui eu tenho uma vogal Aqui eu tenho uma vogal Aqui ocorreu um hiato Hiato quer dizer separação A palavra hiato em latim quer dizer separação Ok? Ditongo Quando eu tenho uma palavra Com vogal e semivogal na mesma sílaba Pai Então o a é vogal E o i é semivogal Tritongo Quando eu tenho Encontro de uma vogal E mais duas semivogais Na mesma sílaba Pa Ra Guai Semivogal O a é vogal Semivogal Como eu sei Quem é semivogal Vogal Preste atenção na minha boca agora A O a é com outras vogais É se atuar o a é vogal Os outros são semivogais E assim sucessivamente Por quê? Porque existe ditongo Crescente Quando é da semivogal para vogal E tem o ditongo decrescente Crescente quando cresce da semivogal para vogal Decrescente quando cai da vogal para semivogal Então vamos ver qual é que está corretamente destacada aqui embaixo Ok? Adequada Preconceito Ditongo Crescente Preconceito Vogal Semivogal Então aqui não é crescente Aqui é decrescente Não pode ser letra A É um ditongo Preconceito Mas é decrescente Não pode ser letra A Letra B Para nossas sociedades e para a economia E Co No Mi A Aqui eu tive o hiato Aqui eu tenho o vogal e aqui eu tenho o vogal Por que que não foi É Acentuada economia Porque o hiato não está Né Na sílaba mais forte Que nem Itajá I Aqui está Economia É paroxítona terminada em hiato Não é acentuado Então aqui eu tenho o hiato Ok Aqui eu tenho não encontro vocálico Eu tenho o desencontro vocálico Pode ser letra B Ok? Letra C O trabalho de cui Da Do Cui Ó Cui é vogal e o semivogal Então aqui eu tenho o ditongo Crescente Não é ditongo decrescente Não é ditongo decrescente Então a letra C está errada também Ok? Letra D Compõe Dois Terços Aqui eu não tenho hiato Aqui eu tenho o ditongo Aqui eu tenho o I Que é vogal E o O É semivogal Portanto ditongo decrescente Letra E Pessoas com doenças e deficiências Ciências Físicas e mentais Não tem o tritongo Aqui eu só tenho Uma vogal E uma semivogal Tritongo quando eu tenho Vogal com duas semivogais Ok? Então portanto O número 8 Só tem como resposta correta A letra B B de bola Ok? Número 9 Questão de ortografia Envolvendo fonética Que é o estudo da pronúncia das palavras Ok? No termo destacado na sentença Sofrem preconceito Em decorrência de sua raça Etnia Nacionalidade Sexualidade Sexo Esse X aqui tem som de C e S Sexo Sexualidade Ok? Nexo Crucifixo Então aqui eu tenho o X com som de C e S Tem dois fonemas A palavra sexualidade Ela tem Ela tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze letras E tem quantas Quantos fonemas? Sexualidade Pronuncio o S Um Pronuncio o E Pronuncio o X com som de C e S Quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Então aqui eu tenho onze letras e doze fonemas Portanto no caso da palavra sexualidade Eu tenho mais fonemas que letras Ok? Então o fonema X Apresenta a mesma sonoridade na pronúncia da palavra Expirar Aqui tem som de X Pixo De pichação Tem som de X Êxtase Tem som de X Sintaxe Tem som de S Sintaxe Tem som de CS Aqui eu posso ter as duas pronúncias Então não pode ser a letra D Porque se não tiver uma outra com som de CS Apenas Eu posso marcar a letra D Porque eu pronuncio Sintaxe Ou sintaxe Então X no sintaxe Pode ser pronunciado com S Ou com CS Sintaxe Análise sintática Sintaxe da palavra Sintaxe da palavra Intoxicação Não tem intoxicação Então aqui só tem CS Ok? Letra E Portanto a número nove Só pode ser a letra E Ok gente? Só posso marcar a letra E Questão número dez Ok? Uma questão que envolve os parônimos Ok? O que são parônimos? Palavras que tem pronúncias parecidas Escritas parecidas Como por exemplo Tráfico Ou Tráfego Tráfico Ou Tráfego Ok? Na pronúncia eu tenho Tráfico E na pronúncia eu tenho Tráfego E eu tenho também Proximidade Na escrita da palavra Tráfico E Tráfego Tem Tem o I aqui que é substituído pelo E E o C substituído pelo G Ok? Tráfico É o tráfico de drogas E o tráfico É o trânsito Ok? Então discriminação Discriminar É você Julgar uma pessoa E discriminação Discriminar É você não imputar o crime à pessoa Discriminar Tirar o crime Discriminar É você tratar a pessoa de maneira diferenciada Então vamos lá Ele não recebeu Despensa do trabalho Despensa é o local que eu guardo os alimentos Portanto está errado É dispensa Do trabalho Então não pode ser letra A B O rapaz Infligiu As regras e foi detido O rapaz Infringiu Ele Cometeu uma In-fra-ção Ok? In-fra-ção Infringiu Ele Desrespeita regras Também não pode ser letra B Ok? Então o rapaz Infringiu Não infringiu Ok? Letra C O comprimento Entre os dois foi cordial Comprimento com o Quer dizer distância Então aqui deveria ser Cumprimento Que é uma saudação Portanto não pode ser letra C Número Letra D Ele era eminente Figura no meio político Está certo Eminente Quer dizer Importante Ok? Agora iminente Minente Quer dizer Que está prestes a acontecer Então o desastre Estava iminente Estava prestes a acontecer Ok? Portanto A letra D Está correta Eminente É importante O eminente prefeito O eminente deputado Ok? Letra E O rapaz Ratificou Seu erro Pois havia se arrependido Se ele se arrependeu Ele Retificou Seu erro Ele consertou Retificar É consertar Retifica de motores Conserta motores Ratificar É confirmar Então aqui a frase Está dizendo o seguinte O rapaz Confirmou Seu erro Pois havia se arrependido Se ele se arrependeu Ele não confirmou Se ele se arrependeu Ele consertou Seu erro Então é retificar Portanto Não pode ser letra E Também Portanto A questão número 10 Eu tenho como alternativa Correta A letra D Ok gente? Então Para dúvidas Para qualquer tipo De sugestões Elogios Críticas Vocês podem entrar Aí no meu Instagram Arroba Professor Cândido Eu tenho outras dicas No meu Instagram Tenho dicas de cursos Dicas de aulas presenciais Aulas online E cursos também Da W Mentoria E outros locais Que eu participo E também tem uma WhatsApp Que vocês podem entrar em contato Qualquer hora Se eu não puder responder No momento Eu respondo O mais breve possível Então obrigado Pela participação de todos Espero que todos Tenham gostado da aula E até o próximo encontro Até a próxima oportunidade E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro